A presença muito importante do prefeito Francisco de Nova Miseira, sua esposa, apresentando também o Herak, sua esposa, Mira, prestigiando essa grande festa aqui no Futebol de Acubertura. O Valinho também, né? O Valinho também, outro variador, Valinho também, presente aqui todo mundo, né? O Valinho também, presente aqui, todo mundo é prestigiando a equipe internacional. O Valinho também, ligando, guardar, presente. Vamos ver se parece mesmo com o Tafarel aí, né? Vamos ver se ele pega fora do Tafarel. Vamos ver se ele pega fora do Tafarel. Tafarel. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.